Boa noite, boa noite a todos acompanhando aqui no canal, o canal do Comandante Miguel Hoje estamos observando aqui, estamos observando aqui umas tampinhas, tampinhas de refrigerante Que eu tinha bastante né, aí eu peguei e comecei a utilizar E descobri algo muito interessante, que essas tampinhas, se você unir elas todas Ai que bacana, você faz uma carinha, você deixa a criatividade, a imaginação surgir Ai que é um olho, um olho, uma boca e uma carinha Lembrando que você pode brincar com seu filho, com seu sobrinho, com seu netinho Pode brincar com as tampinhas e despertar criatividade e imaginação nele Deixando ele brincar livremente, tranquilo, porém com muita atenção né Com a criança você tem que ter a atenção redobrada e estar presente Porque não pode engolir uma tampinha dessa e encostar, pode correr o risco de engolir essa tampinha Então você tem que ter a precaução de estar sempre presente junto com a criança É uma coisa simples, igual você pode ver uma tampinha Mas se você usar a criatividade, você pode despertar a imaginação da criança Desenhando uma carinha, igual vocês estão vendo o olhinho, olhinha, boquinha E pode fazer várias outras coisas e outro segmento Use apenas sua imaginação, seu conhecimento e a criatividade Achei muito interessante, uma tampinha abandonada Que porém você pode utilizá-la para mostrar e desenvolver talentos Nessa nossa futura geração Boa noite a todos e obrigado pessoal por estar acompanhando aqui no canal